Olá a todos os amigos da TV Flórida sejam muito bem-vindos e hoje o nosso papo é com o Diego fofinho é assim que é conhecido da Jeff Team USA uma escola de futebol e de esporte que pega essa galera moça dessa essa mocidade nessa turma nova aí para treinar um esporte saudável tirada da ociosidade e pôr eles para treinarem é na verdade o Diego ele tem colaborado com muitos jovens aqui da região de The Field Beach Pompano Beach Boca Raton e ele vai falar um pouquinho para a gente da Jeff Team USA e também de um torneio de futebol e que tá para acontecer em julho é isso mesmo Diego seja muito bem-vindo então primeiro eu te agradeço a oportunidade Otávio eu sei que o espaço na televisão é um espaço muito caro e você tá me dando essa oportunidade de estar aqui hoje eu agradeço acompanha a TV Flórida há bastante tempo sei o trabalho sei como é que é a visibilidade então falar da Jeff Team é uma coisa até engraçada porque tudo começou na brincadeira a gente começou dando aula num parque para um para outro e foi chegando algumas pessoas e eu tenho uma vida social social na mídia de marketing digital e as pessoas sempre divulgando divulgando eu botava uma coisa as pessoas compartilhavam e foi crescendo amadurecendo e eu criei DF Team que foi uma escolinha de futebol que é um esporte brasileiro e foi muito bem aceita na nossa região aqui da Flórida sul da Flórida e hoje eu tenho praticamente um sonho realizado de chegar na praia e olhar e ver muitas pessoas jogando na quadra e para mim isso é a realização de um sonho que há pouco tempo que eu cheguei a seis anos não tinha nada e hoje eu tenho o objetivo e eu tenho hoje a alegria de poder estar fazendo meus eventos então dia 10 e dia 11 de julho estou fazendo um evento e eu agradeço muito a TV Flórida fazer parte desse projeto não é peraí é mas eu quero saber o seguinte você começou fazendo é tipo assim é treinando na praia convidando a galera pra ir pra praia fez algum torneio na praia também então rapaz eu comecei da seguinte maneira a gente começava a brincar muito como aqui não tinha muitos atletas a gente começava a brincar num parque a gente brincava na praia e aquilo as pessoas era muita novidade para o americano eles passavam ficava curioso olhava tirava foto perguntava que esporte era esse é porque na verdade o futebol eu tô te interrompendo mais lógico o futebol ele não é muito conhecido aqui né o nada quase conhecido é isso muito pouco conhecido ele realmente agora ele tá tendo uma desenvoltura muito grande porque tem um vários estados temos outras ligas temos outras federações que se espalharam os estados unidos isso ajuda no crescimento e com a pandemia por incrível que se pareça foi aonde o esporte mais cresceu que legal que as pessoas ficavam dentro de casa ansiosa sem o que fazer tem aquele lockdown tinha aquelas coisas travadas e eu naquela pegada de treinar coisa separada com poucos alunos e as pessoas queriam ser dedicada foi onde o esporte mais cresceu no momento olha só eu sei que que você é um cara sonhador porque o homem que não sonha tá morto né e começou fazendo alguma coisa ali na praia reunindo a galera na praia mas hoje gente tá diferente que já estive lá já vi hoje ele tem um espaço específico para treinamento para fazer os torneios é onde vai acontecer o torneio do dia 10 e 11 de julho a gente vai mostrar pra vocês aí a o convite né vai mostrar algumas imagens lá do local que nós já já temos aqui nos nossos arquivos da tv flórida mas eu quero que você então eu sei que você é um cara muito conhecido aqui na mídia na região aqui principalmente mas quem sabe alguém ele que não sabe que existe né o df time o df time ali na na ali na naquela aquela região ali rural né e era muito legal um preço um sítio na verdade é um sítio muito grande e ele vai eu queria que você falasse de eu desse sonho cara como é que começou a realização disse agora como é que tá então otávio que acontece eu sou um cara muito intenso tudo meu teve uma intensidade muito grande eu quando jogava futebol eu ia até o último momento eu quando eu parei de jogar futebol eu me larguei também todo momento que eu sempre fui muito sonhador e eu sempre tive um sonho e um desejo de ser coach sempre tive um desejo ensinar as pessoas que precisam sempre gostei da comunicação com as pessoas mais velhas com criança e deus foi tão bom pra mim que uma pessoa me fez um convite para me conhecer uma fazendinha no meio da cidade uma fazendinha incrível e essa pessoa me acompanha eu levei lá eu fiquei encantado nesse dia eu chorei tudo eu e minha esposa nós choramos porque eu olhei aquele mato e comecei a chorar e as pessoas não entendiam muito bem e ele o americano falou mas porque você chora eu falei rapaz já tô vendo sair lotado de gente legal que ele falou mas não tem nada só tem um mato eu falei senão mas eu tô vendo as pessoas correndo eu mato no seu aos olhos naturais todo mundo a minha esposa também chorou não entendeu muito bem e eu falei assim nossa olha que legal tô vendo um monte de gente brincando e aquilo ali foi amadurecendo foi uma uma semente dentro de mim e hoje eu tenho o privilégio de ter crianças de ter meninas de ter idosos de ter competidores a nível nacional dentro da minha arena que é um ambiente familiar é difícil você criar um ambiente com tanta competição a flor da pele e ainda ser familiar então hoje eu tenho o privilégio de ter uma marca grande que só a marca da tv flórida junto no meu uniforme que é difícil você ter começar pequeno e hoje você tem umas empresas grandes junto aí aqui ó gente a tv flórida é uma tv brasileira feita pelo brasileiro e aqui a gente não tem é é constrangimento nenhum em falar dos patrocinadores que ele tem olha só padaria dois mil tá patrocinando esse torneio né final através das camisas a rádio flórida brasil o meu amigo júnior júnior um grande abraço para você é tem mais quem lá a eu tenho o crossfit da 10 que é uma empresa grande que também eu tenho a blue pool que tá junto com a gente a maná esfirra a blue pool é empresa de piscina isso é empresa de piscina valeu viu blue pool bacana outra e quem eu tenho a maná esfirra que é uma empresa que cresce muito aqui no sul da flórida de esfirra pessoas que é uma empresa grande empresa familiar e tem a ronda que sempre tá me patrocinando meus eventos então eu tenho o privilégio e tem oportunidade tá podendo dizer hoje aqui pra você te agradecer por essa oportunidade cara eu sei que tem muitas pessoas que devem fazer fila na porta da empresa querendo entrar e hoje eu tenho o seu acesso eu tenho a sua amizade para poder explicar minha situação e eu agradeço a todo mundo que vem sonhando junto comigo que cada sonho que é ido lá leva um pouquinho do meu suor que é agarrado naquela areia que meu amor meu carinho tá lá naquela areia que todo mundo que levar vai levar sujo na perna mas vai saber que vai estar um pouquinho de mim ali então aquele ambiente pra mim é um ambiente familiar não tô visando ali um lado só financeiro um lado só que as coisas ela tomou uma proporção muito grande que hoje eu já não consigo fazer uma estrutura maior e tem que ter recurso financeiro é óbvio então se você deseja patrocinar Jeff Team USA fazer a sua marca ser vista porque isso é muito importante né não é qualquer evento é um torneio de futebol que tá sendo abraçado por muitos jovens muitos senhores muitas empresas aqui da região né de do sul da Flórida agora é fala para mim Diego realmente assim do torneio então vai ser o primeiro torneio assim no local não lá no local na nossa arena vai ser o nosso terceiro torneio no terceiro torneio já porém vai ser o primeiro de dois dias a o que deu muita dupla acima do esperado e um dia não vai dar pra gente fazer beleza então a gente tá criando uma estrutura para os atletas e para os convidados que a gente vai cercar a área não vai ser aberto ao público capacidade máxima porque nós já estamos na pandemia é tem que respeitar liberado então tem que respeitar algumas normas ainda ô otávio aproveitar esse momento seu de audiência aqui eu quero também fazer um agradecimento também a cidade também de the field da praia que sempre abriu a porta para mim para mim fazer os eventos na praia legal entendeu eu não posso deixar de agradecer se você me permitir no final do programa eu queria também falar meu instagram que é onde eu posto tudo meu e agora eu estou em parceria com o website também que a gente está criando é não surpresa ah então tá bom então fala aí qual que é o seu instagram o meu instagram é diego fofinho 06 ali vai estar tudo meu as minhas aulas meus horários mas só por enquanto porque uma parceria está saindo aí pra gente ter um website próprio com todos os materiais com todas as fotos fotos vídeos uniforme vai ter espaço para você anunciar no site dele perfeito tudo por pessoas profissionais capacitadas que vão administrar então a empresa está crescendo eu tenho que acompanhar junto e essas pessoas que são profissionais eu tenho que abraçar bacana cara olha eu quero aqui parabenizar você por esse por esse sonho realizado não é e pela força que você dá para essa para essa turma nova que está chegando aí que de repente você nem sabe o que seria esse tipo de esporte entre em contato lá no instagram do diego é ver as fotos ver o material entre em contato com ele e vai lá um dia assistir um treino você tem treino todos os dias né são todos os dias até sábado e domingo também tem jogos lá na arena na arena fica aberta 24 horas para jogar entendeu então é um ambiente nosso familiar você que gosta de ir lá que quer levar sua carne fazer churrasco temos áreas de churrasco temos áreas para criança tem uma mangueira lá tudo muito simples para criança tomar banho bacana então as coisas nossas é visado para a família eu agradeço todas as cidades próximo da gente e mais uma vez otávio não tem palavra para te agradecer vai ser um prazer você tá junto com você a tv flórida tá lá também tá fazendo a parte da camisa é do uniforme olha é uma honra para a gente e eu quero aqui desde já agradecer você cara de de ceder seu tempo para vir aqui bater um papo fazer esse convite é na verdade o meu filho é o guilherme ele faz parte lá da turma de treinamento ele joga ele participa dos torneios ganhou alguns torneios já então assim para todo pai né que é o que o filho bem entumado bem trozado com o e-mail em pessoas que levam a sério essa questão de família e o diego tem se mostrado assim gente então tá aí pra vocês vocês vão conferir as redes sociais o diego vai conferir inclusive aí há alguns vídeos do local lá né se você me permitir vou pegar aquele vídeo do drone vou colocar no e-mail essa entrevista para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da do que é a a df team usa arena onde vai acontecer o torneio dia 10 e 11 de julho então fique ligado e e prestigiu um brasileiro você que é brasileiro prestigiu os brasileiros aqui na flora gente essa é a nossa o nosso foco aqui da tv flórida é é credibilizar os brasileiros empreendedores daqui então se você é brasileiro empreendedor pode ter certeza o seu espaço aqui na tv flórida está aberto as portas estão abertas diego mais uma vez obrigado e sucesso nesse torneio cara meu amigo eu que te agradeço eu quero agradecer de todo meu coração todas as pessoas que estão me patrocinando a nesse tempo grande que tem sonhado junto comigo aos canais de telecomunicações as televisões as rádios que tem me ajudado muito sem vocês eu não conseguiria ser ninguém hoje a gente tem um reconhecimento em qualquer lugar que a gente chega tem uma credibilidade como você disse que é muito importante a gente chegar no lugar poder pedir poder falar poder sonhar e explicar e é graças a você que abre essa porta para mim que é um espaço nobre que é um horário difícil de poder falar então eu só tenho como te agradecer e te dizer que lá a hora que precisar a hora que chegar vai ser muito bem vindo maravilha é isso aí fiquem então agora com mais imagens aí da arena do df team usa e se liga no dia 10 e 11 de julho até lá um abraço para vocês obrigado valeu tchau tchau e aí atleta aí ó as atletas E aí E aí o Transcrição e Legendas Pedro Negri